Mercadão da bola segue bombando e o Balbuena não renova com o Corinthians. O contrato do zagueirão termina em seis meses e até o momento ele não quer renovar e pode assumir aí o posto de mais um jogador deixando o nosso time. Vamos insistir mais uma vez com uma tentativa, né, mano, de cinco anos de contrato para o Balbuena aposentar por aqui. Vamos oferecer 3,900 de salário e bora ver. O Cano está na mesma situação, o contrato está terminando e o Sporting de Portugal está querendo. Vamos tentar renovar o contrato com ele e o cara está satisfeito no time. Vamos tentar reduzir o salário para 4,700 por dois anos. Mas não vou enrolar vocês, eu sei que todo mundo está ligado. É na resposta do Cristiano Ronaldo para a nossa tentativa de empréstimo por seis meses. Sabemos que ele vai ganhar o maior salário do planeta aí no futebol, mas aqui na nossa série um contrato de empréstimo seria épico, já que o Robozão está prestes a se aposentar e a nossa última chance de vê-lo jogar no futebol brasileiro. Vamos aguardar a resposta. Enquanto isso a gente tem jogo contra o Botafogo. Depois vamos conferir, mas também temos decisão aí no grupo da Liberta. Jogo contra o Milionários e partida contra o Fluminense na quinta rodada do Brasileiro. E vocês sabem, né? A partida contra o Milionários é mais uma das muitas decisões que a gente está tendo nessa primeira fase. Estamos aí em terceiro com seis pontos, a gente venceu duas em cima do River Plate e temos que vencer o Milionários no confronto direto para chegarmos ao G2. É pra levantar a poeira, mano. É pra levantar a poeira, literalmente. Cristiano Ronaldo seria o ápice pra essa série num contrato de seis meses que eu sei, véi. Eu sei que pode ser o encerramento da carreira dele aqui no jogo e a gente só tem essa opção. A única opção de conseguir ele é essa. Vai lá no like e se inscreve se é novo, ativa o sininho e bora começar esse episódio que já tá, ó, delicinha, mano. Autoriza o árbitro em Botafogo e Corinthians logo na sequência. Decisão na Libertadores e resposta do Cristiano. Olha o Cano dominando, já viu a frente o Renato Augusto. Boa bola pra ele, cruzamento não sai na medida. Mas volta aí a jogada pro Timão. Vamos lá, Andréas. Limpou bonito, caprichou, soltou a bomba. Adson no rebote. Pegou mal demais o nosso moleque. João Vitor, cavou ela pro Renato. Olha o Cano pedindo, tabelou com o Yuri Alberto. Ah, veio! A gente não pode perder chances assim. Wagner, boa bola no Adson. Vem o Corinthians tentando mais uma no finalzinho da primeira etapa. Aí o Renato Augusto tem espaço, cabe o chute, preparou, tocou pro Cano, bateu. Bola desviada na marcação, tem escanteio o Corinthians, molecada. Vai todo mundo ali na área, vamos chamar o Fagner pra uma bola só pra puxar a marcação mesmo. Agora o levantamento, vai goleirão de soco. Bola pingou no Adson, dominou esquisito. Acerta o passe pro Roger Guedes. Ah, mano, o nosso chute carimbou a barriga, o estômago aí do Yuri Alberto. E talvez tirou o que seria o nosso gol. Marcação tira. Renato Augusto com o Adson. Vamos, Andréas. É agora, Corinthians. Capricha. Espaço tá tendo, mano. Tá achando. Germancano limpou. Rolou no Renato Augusto. Mais uma chance de chute de longe. Tem o Corinthians chegando. Renato Augusto. Vamos, Yuri. Yuri pro Cano. Espaço de sobra. Perdeu, Germancano. Finalizamos ali muito alto, cara. Era uma bola rasteira. Vai, João Vitor. Briga ganha. Tem o Corinthians de novo tentando. É a última bola. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Renato Augusto. Cava essa falta. E a gente tem a bola. Vai ser na bola parada com o Andréas Pereira. Quem sabe o nosso gol, mano. O nosso golzinho salvador. Andréas Nela caprichou, preparou, mandou por cima do gol. Passou pertão, mas não foi. A gente teve grandes chances no jogo, mano. E empatamos fora de casa. Com esse resultado, agora a gente tem duas vitórias. Um empate e uma derrota na sétima posição. Antes da decisão na Libertadores, temos a atualização tanto do Cristiano quanto de outros jogadores. Excelente notícia, hein? Balbuena aceitou renovar por esse salário. E a gente economizou 2 milhões, mano. E o Cano, a mesma situação. Aceitou renovação de contrato. Já o Matheus Vital tem a oferta do Fai Norte da Holanda. Vamos topar, né? A gente tem o Mauro Júnior e também o Renato para meia atacante. Bora ver o CR7. CR7. Cara, o United pediu mais 6 milhões. 6,650. E eu vou te falar na moral, por 67 milhões, Cristiano Ronaldo é o novo jogador emprestado ao Corinthians. E ele chega assim que abrir a janela, mano. Vamos ter ele para a parte final da Libertadores. E claro, do Campeonato Brasileiro. Mas para a Liberta, a gente tem que passar primeiro da fase de grupos. Respeira que é na Neo Química Arena. O time completasso, assim como a gente jogou no Brasileiro aí contra o Botafogo. Não poupamos ninguém naquele jogo porque a gente quer dar ritmo para a galera. Bola rolando, decisão, só a vitória interessa para a gente. Vamos lá, mano. O empate aqui pode significar até a eliminação precoce. Bola no Germancano. Já bateu. Guardou. Gol do Corinthians. O Campeonato é o cara nessa Libertadores, molecada. Ele está decidindo simplesmente todas. É, o Campeonato é o Yuri Alberto. É essa dupla ensandecida. Olha o tapa ali do Renato. E a bola colocada. Não é chute, é jeito. Vamos vencer. Na verdade, o empate a gente ainda segue com chances, mas a derrota, dependendo do outro resultado, significaria a eliminação. E o Corinthians não quer ficar na retranca porque a gente conhece, né, velho? Essa tal de Libertadores, ela é crucial e ela é ingrata. A gente alfineta ali fazendo um a zero, depois recua o time. Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim porque a gente só vai levar pressão. Mesmo assim, ó, já tem um milionário estentando ali. Juizão deu falta. Essa bola é danadinha, hein, mano? Vai o Guarim na cobrança. O Castro está ali no gol. Bateu, guardou. Ah, mano, é muito perto, velho. É muito perto. Mesmo no manual, se a gente jogasse ali, não pegareia essa bola nunca. Vamos lá, cara. Faz o corredor, Fagner. Faz a passagem. Renato Augusto também estava ali. Bola é no Fagner. Devolveu para o Adson. Vai, Renato. Sai da marcação. Toma o tapa. Bola dele para o Roger Guedes. Perdemos essa chance. E o Milionários achou espaço aí com o Arango. Está dentro da área. Tentou passar. Já é, ô, Babuena. Caraca, ele e o João Vitor falhando, hein, mano? Dupla de zaga ali não se conectou nesse lance. Milionários vem de novo. Vai bater, Cássio. Vamos, Cássio. É pressão dos colombianos, mano. Mais uma bola na área. Renato Augusto tirou esquisito, mas tirou. Bola volta de novo. Cássio. Mais uma terceira grande defesa dele. Vai mais uma no Cantillo. Dele para o Godói. A gente não consegue sair dessa pressão. O time está marcando mal demais. Está muito aberto. Fagner. Ah, falta, mano. Falta. Terminou o primeiro tempo. O time não se conectou, mano. A gente está insistindo aí com o Adson, mas ele não está jogando bem hoje. Vamos lá de Gustavo Mosquito. Ou, de repente, cara, a gente pode colocar o Romero. Mas o Romero nem está ali, velho. Mosquito e Michael. E vamos meter o Rodinei para dar uma velocidade e um gás. Mosquito e Michael não, né? Vamos só colocar o Mosquito na direita. E também mexendo na direita, na lateral, o Fagner saiu para a entrada do Rodinei. Vamos fazer algumas jogadas com dois jogadores descansados por lá. Por lá, né? A nossa grande tentativa. Bola na área, no perigo, já afasta. Vamos lá, Roger Guedes. Chega junto, mano. Desmarcou, tirou na boa. Germão Cano. Pode ser o contra-ataque que a gente pediu para Deus. Bola na velocidade para o Yuri Alberto. Vermelhinho. Pode puxar, irmão. Pode puxar esse cartãozinho, juizão. Pode chegar... Ele não. Ele não vai dar nem cartão amarelo. Era o último zagueiro ali, ó, com o Yuri Alberto. E a gente estava literalmente saindo rumo à finalização. Mas temos o Andréas para cobrar essa no veneno. Capricha, Andréas. Vem para a batida. Explodiu na marcação. Rodinei escora para ele. Já está o Mosquito passando. Toma, Gustavo. Domina e vem. Domina e vai. Rodinei, Andréas. Chegou para chutar. Preparou. Limpou. Mandou. Explodiu na marcação. Está tenso essa partida, mano. A gente está buscando ali. O Milionários deu uma recuada aí no segundo tempo. Mas a gente está fazendo poucas jogadas. Quem sabe essa no Cano. Ih, sobrou no Mosquito, hein, mano. Aí sim, cara. Bora para cima. Renato pediu, dominou dentro da área. Tentou passar entre três. Gustavo Mosquito para o Yuri Alberto. Está marcado impedimento do Mosquito, cara. E nem foi o Renato Augusto que tocou por último nessa bola. Outra bola com o Renato. Tocando para o Andréas. Bora descer. Corinthians está a Belinha. Agora Germancano e Yuri. Último passe. Último passe. Não funcionou. Volta aí o Milionários. O jogo está ficando lá e cá, né. A gente está abrindo bastante porque estamos jogando a última em casa. O Milionários está só jogando no contra-ataque. Porque tem a decisão do próximo jogo na casa deles, mano. Então é um jogo de xadrez por enquanto. E vamos ver se a gente ganha essa. Gustavo Mosquito. Aí o Renato olhou o Yuri. Dominou, pintou. Bonito, lindo. Lance do Yuri Alberto. Na trave. Cano, cano, cano. Gol. Mas pera aí. Não está valendo, mano. Não acredito, velho. Não acredito que o cano estava impedido nesse rebote. Vamos checar o lance. No momento, mano, é muita sacanagem, velho. É muita sacanagem. Hora de fazer as últimas três alterações. A gente mudou os dois centroavantes. Pedro, Raul e também o jovem jogador aí do Corinthians. Felipe Augusto entraram. E a gente também mexeu com o Mauro Júnior no lugar do Renato. Minutos finais da partida, mano. É para ter o gás final para buscar essa vitória. E dominando o Pedro Raul. Olha a passagem do Roger Guedes. Linda. A bola é agora. Roger Guedes cruzou. O zagueiro tirou. Era para o Felipe Augusto. O passe. Acaba o jogo, mano. Mano, empate. A gente fez as alterações aí para buscar alguma coisa, mas não deu nada de bom. E a gente tropeça. Fizemos o gol relâmpago aí aos cinco minutos. E tomamos uma bobeira na falta, velho. Por incrível que pareça, a gente tem que torcer para uma vitória do River Plate contra o adversário ali, que é, mano, o Emelec. O River venceu por 3x0. Então, mano, olha só. Mesmo com isso tudo, graças à goleada do River, a gente assume a segunda posição com o empate. Temos mais saldo que o Emelec. E vamos para o último jogo, justamente contra o Emelec. Porém, a gente tem que vencer. Já que River e Milionários vão decidir a próxima vaga. O Milionários tem uma garantida. Não tem, não. Porque se o River vencer, vai a 9. E se a gente vencer, o Emelec vencer. Vamos a 10. O que deixaria o Milionários fora da próxima fase. Só vamos lá, então, hein? Campeonato Brasileiro. Bora voltar a vencer aí no Brazuca. E somar aí uma boa posição para subir e chegar o Cristiano Ronaldo, mano. Com o time lá em cima. Bola rolando contra o Fluminense na Neoquímica. Bora, Adson. Já tem passagem do Fagner. A gente começa fazendo jogada de linha de fundo. Bora, Corinthians. Renato Augusto. Bola na entrada da área para o Andréas. Vai carimbar. Preferiu o passe. Renato Augusto. Que cacetada, molecada. Olha só, mano. A gente pegou forte. Pegou na veia. Mas faltou um pouquinho de direção aí para o craque do Corinthians. Bola está sobrando para o Yuri. Germancano já viu o Roger Guedes na passagem da vantagem, cara. Não acredito que ele parou o lance, mano. Ah, o Roger Guedes ia sair sozinho. É uma bola de muito longe. Mas temos o Andréas Pereira nela. Experimentou. O Andréas abre o jogo para o Fagner. Já tem o Adson pedindo lá na frente. Recebeu o passe. Chamou na tabela. É o Yuri Alberto. Limpou o primeiro. Falta nele. Boa chance na bola parada. E, mano, os 82 aí com o Andréas Pereira nesse episódio. Nenhuma foi gol, né? Passou perto e tal, mas não foi. Vamos tentar então com o Yuri Alberto agora para caprichar ela no veneno. Yuri Alberto! Pegou o goleiro. Olha só, velho. Marcos Felipe estava atento. E é o Cufre que vai para a cobrança. Vamos meter ela na segunda trave para o Cano. Subiu, sobrou. Andréas Pereira na parada. O Renato está pedindo. É para caprichar. Renato Augusto limpou, bateu, desviou na trave e Cufre. Cufre. Gol do Corinthians. O primeiro gol do nosso Roberto Carlos. Brasileiro, aliás, argentino. Vamos ver a jogada. Foi bem tramada. A gente limpou ali no corte quadrado em X com o Renato. Ela teve um desvio, carimbou na trave, mas o Cufre é muito veloz e ele estava no momento exato para empurrar para a rede. Vamos encaixar o contra-ataque, hein? Tentativa errada do Fluminense. A gente aproveita a Germancano. Bolão para o Roger Guedes. É para ir para cima do Calegari. Vamos, Roger Guedes. Sentou o corte. Ainda brigando. Bola no Marcos Felipe. Está tranquilo, mano. A gente está vencendo o primeiro tempo. Vamos ver o que dá para fazer para ampliar esse resultado e não correr o risco de tomar mais um empate no campeonato. O Romero segue lesionado, por isso que a gente não está utilizando ele nesse vídeo. E vamos com a força máxima de novo, colocando agora o Mosquito, né? O Adson não está jogando tão bem hoje. Aí o Renato Augusto já dá o tapa no Yuri Alberto. Abre o jogo para o Germancano. Olha o Roger Guedes passando. Toma ali bola. Era para correr, velho. Não era em cima dele, não. Aí o Paulista chamou ali. Olha onde está o Renato para fazer o desarme exato. Renato Augusto jogando muito. Bola do Roger Guedes agora no cano. Vamos cano com o Yuri. Passa ali. Vem comigo. Vem comigo, Mosquito. Vem comigo. É agora. Olha o Renato Augusto fez o facão. Recebeu. Cruzou no chão. Bola não chega para o Yuri Alberto. E olha que ele estava muito pronto para finalizar. Eita. Olha a falha bizonha. Essa bola passou, mano. Essa bola passou. Volta todo mundo ali para tentar tirar para fora. Que chance o Fluminense teve, mano. E a gente saiu na seta errado com o João Vítor dando o bote. Ficou sozinho esse maluco aí. Ganso. Bola no Nonato. Opa, Alan. Vamos chegar chegando. Marcação. Fecha todo mundo ali pelo meio. O Alan está sozinho para cruzar. Bateu. Desviou. Fagner. Fagner. Não deixa essa bola entrar. Ele salva o Corinthians. E o Roger Guedes não consegue dar sequência para o contra-ataque. É mais uma pressão do Fluminense. É a blitz do Tricolor Carioca na reta final do jogo. João Vítor mata. Não. Segue o lance. Olha o André. João Vítor de novo. Só na bola, João. Vamos lá, Corinthians. Para encaixar esse contra-ataque. O João Vítor vem disparando. Errou o passe. Não é a dele, né, velho? Não é a dele. O negócio do João Vítor é só marcar mesmo. Vai terminar a partida. Bola no Germancano. Toca ali com o Roger Guedes. Vamos segurando ela na frente. Juizão já olha no cronômetro. Com o Frey. Preparou. Rolou no Renato Augusto. Dá para chutar? Não dá, mano. A marcação está em cima demais. E vai acabar. Ele vai dar uma falta. Ele vai expulsar o Andréas Pereira, cara. Não acredito, mano. Está expulso o Andréas Pereira. Eu não entendi o que ele imaginou desse lance. Mas foi falta ali no Renato Augusto. Ah, não, mano. Chegamos rasgando com o Andréas. Realmente arrebentamos o ganso. Mas vai terminar o jogo, Juizão. Não deixa mais nada, mano. Bate para o alto e fim de jogo. Três pontos no sacrifício. Mais uma vez na raça, né, mano? Se não for assim, não é Corinthians. Quinta rodada, então, encerrada. E a gente sobe para o G5. Estamos a três pontos agora do novo líder, que é o Flamengo. Eu estou até usando a camisa deles, mas é porque eu não tenho o do Corinthians. Se algum corintiano aí com um coração bom, mano, tiver uma camisa, entra em contato comigo e é nóis. Temos mais ofertas aqui de alguns jogadores importantíssimos e todas serão recusadas. Tamo junto, manos, e até o próximo vídeo com mais emoção, aguardando a estreia do Cristiano Ronaldo com a camisa do Corinthians.